Bom dia, turminha! Tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020 e vamos para a nossa aula de ciências. Eu vou compartilhar com vocês a tela para ir explicando para vocês e depois fazermos o exercício, tá? A aula passada nós vimos sobre o som, né? Nós começamos a ver como o som é produzido e aí nós vimos que o som possui as propriedades, que essas propriedades, elas são a altura, né? O timbre e a intensidade. Então vamos lá! Propriedades do som. Quando ouvimos um som, podemos perceber algumas informações a respeito dele. Se é agudo ou grave, se é forte ou fraco e também somos capazes de identificar a fonte sonora que o produziu. Essas informações são conhecidas como propriedades do som e serão apresentadas a seguir. A altura. A altura é a propriedade que determina se os sons são agudos ou graves. Ela está diretamente relacionada à frequência do som, pois se a fonte sonora produz um som em alta frequência, ele será agudo. Seguindo esse mesmo raciocínio, se a fonte emite um som em baixa frequência, ele será grave. Por exemplo, um apito produz sons agudos, enquanto um tambor emite os sons graves. De forma geral, vozes femininas são mais agudas, tá? E as masculinas são mais graves. Ao batermos com uma das mãos no nosso peito, produzimos um som grave. Já ao batermos palmas com as mãos retas, produzimos um som agudo, tá? Aí tem a imagem do apito indígena, que são usados para imitar o som das davens, tá? Emitem sons agudos. E embaixo, os tambores vibram e emitem sons graves com baixa frequência. Aí tem um vídeo para vocês acessarem e assistirem, tá? Continuando, na música, as notas são emitidas pelos instrumentos. Cada nota representa um som e uma altura específica, variando entre grave e agudo, e consequentemente com frequências distintas. A frequência do som pode ser indicada em hertz, representada por hz. Na tabela a seguir, veja a frequência de cada nota musical em uma escala de dó maior e observe a relação existente com a altura. Então, olhem só, quanto menor a frequência, ele é mais agudo. Se vocês lembrarem da flauta que vocês tocam, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, vocês vão perceber nitidamente que o dó é muito mais fechado, né? Muito mais grave do que o si, que é aquele mais estridente, no som mais aberto, tá bom? Agora nós vamos ver sobre o timbre. O timbre é a propriedade que nos permite distinguir qual é a fonte sonora que emite um som. Por exemplo, conseguimos diferenciar os sons emitidos por um gato e por um cachorro. Ou podemos reconhecer o som da voz das pessoas com as quais convivemos, ou destacar o som emitido por uma corneta daquele emitido por um violão. Isso porque cada som possui um timbre específico que depende de sua fonte sonora. Essa propriedade pode ser considerada a identidade de cada som. Os instrumentos retratados na imagem, que nós estamos vendo aí, por exemplo, os jovens produzindo sons por meios de diferentes instrumentos, que são violão, bumbo, trompete, clarinete, violino e teclado, eles têm uma mesma frequência, porém os sons emitidos por eles não são iguais, pois cada instrumento produz sons com timbres diferentes, tá? E a intensidade, sons intensos, são comumente chamados de sons fortes, enquanto os sons pouco intensos, são chamados de fracos. A intensidade depende da energia com que a fonte sonora vibra e gera as agitações no meio de propagação. Por exemplo, se é um baterista, se um baterista bater levemente com a baquete na bateria, com a baqueta na bateria, produzirá um som fraco. Se ele bater forte com as baquetas, produzirá um som forte. Quando mexemos no botão do volume de um aparelho sonoro, alteramos a intensidade do som. A intensidade pode ser medida e indicada em decibel, tá? Quando nos afastamos da fonte sonora, percebemos o som com uma intensidade mais fraca em comparação com a intensidade real dele. Ao nos aproximarmos novamente da fonte, a intensidade do som passa a ser percebida outra vez como forte. Como, por exemplo, o som do motor de um carro de Fórmula 1 pode chegar a 180 decibéis de intensidade. Já o som das folhas da árvore balançando tem a intensidade mais ou menos de 10 decibéis. E os sons de uma conversa podem ter cerca de 60 decibéis de altura, certo? Aí, na página 15, vai falar assim. Para manter a saúde do sistema auditivo, é preciso estar atento e procurar praticar as seguintes atitudes. Ouça música e assista à televisão com volume moderado. Quando aumentamos a intensidade de uma música, podemos causar danos à nossa audição. Então, evite permanecer em locais com muito barulho. Evite ficar próximo às caixas de som em festas e shows. Sempre que possível, passe um tempo num local silencioso. Passar um tempo em locais silenciosos faz bem para a saúde. Não use hastes flexíveis, conhecidas como cotonete, com pontas de algodão, para limpar as orelhas. Pois seu uso incorreto pode machucá-las. Pessoas que trabalham em lugares com muito ruído, devem usar aparelhos de proteção, como os sons de ouvido. O uso de fones protetores de ouvido evita com que ocorram as perdas auditivas. Aí vai falar um pouco mais sobre a experiência que eu já fiz com vocês. E aí agora nós vamos preencher a tabelinha. Com copo de vidro, com copo de plástico rígido, com caderno, a panela de alumínio e a tábua de madeira, no caso a colher de pau. O material de que é feito, se o som é forte ou fraco, agudo ou grave. No copo de vidro, então, nós vimos que o material feito é vidro, o som foi forte, porém foi um som agudo. Portanto, foi um som agudo. O copo de plástico rígido é aquele copo plástico firme que nós vimos. O som é forte e é agudo. No caderno, que é feito de papel, o som também é forte e agudo. Certo? O alumínio, o som também é forte e agudo. E a madeira também é forte e agudo. Todos esses que nós vimos, eles são fortes e agudos, tá? Porém, o caderno e a tábua de madeira podem ter um som um pouco mais grave, dependendo da intensidade com que se bate no material, tá? Agora, responda às questões a seguir. O material de que é feito o objeto influencia no som produzido? Justifique. Sim, pois os materiais sendo diferentes, o som também é diferente. Quais materiais produzem sons graves? Conforme nós conversamos, o caderno e a tábua de madeira. Quais materiais produzem sons agudos? A panela de alumínio, o copo de plástico e o copo de vidro. Como seria possível aumentar a intensidade desse som? Aumentando a intensidade da força da colher, tá? Se no lugar de uma colher de madeira, vocês tivessem usado uma colher de metal, conforme perguntaram na aula, para produzir os sons, eles seriam diferentes? Sim, pois como nós observamos, a madeira e o metal produzem sons diferentes, tá bom? Crianças, esta é a nossa aula de hoje. A semana que vem temos mais. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.